Olá, bom dia, voltamos com mais informações do Governo Federal. O presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Tchegóin, se reuniram ontem aqui no Palácio do Planalto com representantes de vários setores para debater sobre as ações do Governo Federal em relação aos venezuelanos. Nesta semana, o Governo anunciou que mil venezuelanos vão passar pelo processo de interiorização no final deste mês. Eles estavam em 10 abrigos em Boa Vista, capital de Roraima, e também em Pacaraima, na fronteira entre os dois países. Desde o início do ano, 820 pessoas já passaram por esse processo. A gente lembra que no final de semana foi registrado conflito entre venezuelanos e brasileiros na região de Pacaraima. Na segunda-feira, um grupo de técnico de vários ministérios foi até Roraima para acompanhar as ações de acolhimento dos venezuelanos. E ontem foi dia de apresentar um balanço dessa viagem ao presidente Michel Temer. O ministro Sérgio Tchegoen conversou com os jornalistas logo depois do encontro. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. As medidas estão sendo tomadas, as providências planejadas estão em andamento, continuarão e prosseguiremos com o controle das metas estabelecidas e de todas as ações realizadas. O ministro Sérgio Tchegoen falou também sobre as ações do governo federal em apoio ao governo de Roraima, na acolhida aos venezuelanos. O governo investiu em Roraima, só na área de saúde, mais de 185 milhões de reais. Desses mais de 185 milhões de reais, 70 milhões ainda estão disponíveis lá, para que sejam utilizados. A presença do hospital de campanha, existe o hospital de campanha desdobrado em Pacaraima. E o Mais Médicos tem em todo o território do estado, em todo o estado de Roraima, 163 médicos, além dos médicos com que o exército reforçou a estrutura e além de outros médicos voluntários que estão indo para lá, para uma temporada de aproximadamente 10 dias. A representante da Casa Civil, Viviane S., também falou sobre o trabalho dessa comitiva que visitou o estado de Roraima no início da semana. Discutimos os principais pontos, apresentamos as ações imediatas anunciadas pelo presidente, que são a intensificação do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos e também do acolhimento. Seguimos viagem na terça-feira para Pacaraima, onde também fizemos reuniões com a comunidade local, com os líderes do município, também com a sociedade civil e também com a ONU e as suas agências. Também discutimos os pontos, ouvimos a contribuição deles, que conhecem muito a realidade, foi uma reunião muito boa, tivemos bons resultados e vamos intensificar as nossas ações. Falando ainda sobre imigração, Brasil e Colômbia devem assinar um acordo de cooperação sobre informações migratórias. O assunto foi discutido ontem em Bogotá, na capital da Colômbia, entre o ministro Raul Jugma, da Segurança Pública, e também o ministro das Relações Exteriores colombiano, Carlos Trujillo. Os dois falaram também sobre ações para combater o crime organizado na região de fronteira. Os dois países têm recebido um grande contingente de venezuelanos. O ministro Raul Jugma conversou com a gente sobre essa agenda na Colômbia. Vamos acompanhar. Nós tratamos de acordos para nós enfrentarmos os chamados delitos transnacionais, relativos a tráfico de drogas, tráfico de armas e também combate ao crime organizado, a ser feito entre as nossas polícias. Acertamos também a assinatura, para o mais breve possível, a respeito de informações sobre migrações. Hoje o Brasil lida com a questão venezuelana das migrações lá no estado de Roraima e eles aqui lidam num número muito maior com o mesmo problema. Então, nós queremos tratar conjuntamente as informações sobre essas migrações, mas não só entre Brasil e Colômbia, também com os demais países que sofrem o impacto dessa diáspora, dessa migração da Venezuela para os nossos países. E o ministro Raul Jugma visita o município de Pacaraima na manhã de hoje para acompanhar e vistoriar a prestação de serviços emergenciais aos venezuelanos que entram no Brasil. Por volta do meio-dia e meia, no horário de Brasília, Jugma visita as instalações do posto de triagem da operação acolhida. Ele acompanha os protocolos de refúgio, emissão de CPF e outros atendimentos, como o controle migratório e a vacinação dos venezuelanos. E a gente volta com mais informações ao longo da programação e ao meio-dia no Repórter NBR. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto